Tudo bem com você? Bolsonaro ameaça a democracia brasileira desde quando entrou na política. Essa história eu já contei aqui pra você mais de uma vez. Ele é autoritário, ele não sabe nem a posição geográfica da capital federal, muito menos do Rio de Janeiro, sendo lá o Rio de Janeiro, o local onde ele fez carreira política, desde a época de vereador e depois como deputado federal pra dormir lá na Câmara dos Deputados. Por que eu tô falando isso? Bolsonaro ameaça a democracia brasileira, as instituições brasileiras há muito tempo. Mas como o nosso povo não tem força política organizada, esse tipo de sujeito acaba se destacando no cenário político, sendo deputado, como foi, os filhos tem um senador, um deputado federal, um vereador, e esse cara chegou, por incrível que possa parecer, à presidência da república. E depois que assumiu, e as pessoas, os seus próprios eleitores, passaram a conhecê-lo, porque as pessoas que votaram em Bolsonaro, na sua grande maioria, não leram sobre ele, não pesquisaram sobre ele, não procuraram conhecê-lo antes. Votaram. Simplesmente votaram. E agora, com o passar de dois anos e pouco, as pessoas que votaram nele, estão passando a conhecer em detalhes o verme, o monstro, que eles ajudaram a colocar na presidência da república. Muita gente tá desistindo, nós falamos sobre isso aqui, a pesquisa IPEC mostrou isso aqui pra nós. 56% dos eleitores que votaram em Bolsonaro, numa determinada renda, de dois salários, um salário e pouco, pra baixo, estão largando o Bolsonaro. E uma parte desses dizem que votam em Lula. Então o Bolsonaro está minguando, está derretendo isso também, vocês sabem. E esse derretimento político, essa falta de apoio, esse isolamento político, faz com que o presidente atual fique mais louco ainda, fique mais arrogante, fique mais desesperado. Porque ele sabe o que fez no verão passado. Ele sabe o que os filhos fizeram no verão passado. Então ele tá desesperado. saiu esses dias, o cara lá no Rio Grande do Sul passou mal, dizem que o cara não dorme direito, que ele faz o povo passar mal todo dia desse desgoverno dele. É só você olhar a quantidade de mortos pela Covid-19, que a responsabilidade é dele, a quantidade de pessoas passando fome, de cada quatro brasileiros, um está passando fome no Brasil. nós temos quase 15 milhões de desempregados oficialmente, fora aqueles que nem procuram aquelas que nem procuram mais emprego. E o cara, pra desviar a atenção, todo dia, praticamente, ele ameaça a democracia brasileira. Xinga os senadores que compõem a CPI da Covid, da pandemia, do genocídio, e coloquem em xeque, todo dia, repito, a democracia brasileira. Mas, a maioria do povo brasileiro não quer golpe. A maioria do povo brasileiro não quer que militar se meta na política brasileira. Militar da ativa tem que voltar pro quartel. Olha o que a pesquisa fala. Datafolha mostra que a maioria quer militares longe de manifestação política e do governo. Segundo pesquisas do Instituto Datafolha, a maioria da população se opõe à participação de militares da ativa em manifestações políticas e em cargos no governo federal. Pesquisa Datafolha indica que 62% dos brasileiros acham que os militares não devem participar de atos políticos como fez o general Eduardo Pazuello no dia 23 de maio no Rio de Janeiro quando subiu em palanque com Jair Bolsonaro. Apesar de ter violado as normas do próprio regulamento do exército Pazuello não foi punido. A pesquisa aponta também que 58% da população são contrários à ocupação de cargos no governo por militares indica a reportagem da Folha de São Paulo. Então está aí a data Folha mostra que a maioria dos brasileiros quer militares longe de manifestação política e do governo. E você quer o que? Escreva teu comentário se inscreva no canal se puder torne-se membro ao membro muito obrigado e até o próximo vídeo.